Música Nesta quarta-feira a Receita Federal paga 300 milhões de reais em restituições do segundo lote residual do Imposto de Renda 2014. Mais de 160 mil contribuintes tem direito ao pagamento. Os valores do lote residual são pagos a pessoas que caíram na malha fina, mas depois acertaram as pendências. As consultas ao lote residual do Imposto de Renda podem ser feitas no site da Receita pelo telefone 146 ou por um aplicativo para dispositivos móveis. De Brasília, Carolina Becker.